E agora vamos ao vivo lá para o estúdio da Nova Brasil, saber os destaques com os jornalistas Jéssica Cruz e Sérgio Cursino, eles que são âncoras aí da Nova Brasil. Bom dia pra vocês, bem-vindo ao Balanço Geral. Quinta-feira, véspera de sexta-feira, a gente já tá aqui na animação, hein, Sérgio Cursino, Jéssica Cruz? Quais são os destaques de hoje? Bom dia! Estamos assim animadermos, tomamos um cafezinho, que agora vai, né, Sérgio? Que cafezinho, hein, Jéssica Cruz? Agora vai! Agora vai! Bom dia, Tamiris, bom dia pra vocês que nos assistem e nos ouvem também aqui na Nova Brasil, no Nova Manhã. Tamiris, a gente vai falar sobre leitos de UTI, né? A gente já vem comentando sobre esse assunto, a possibilidade de superlotação dos nossos leitos, tanto na rede pública como na rede privada. Então, hoje acontece uma reunião do Comitê Científico do Governo do Estado pra discutir a ampliação desses leitos na rede pública, principalmente no Hospital de Urgências, governador João Alves Filho. Então, vamos ficar atentos pra essa informação que pode sair hoje. Vamos prestar bem atenção nisso. Bom dia, gente, bom dia, Amadinha. Alô, Tamiris, alô, gente do Balanço Geral Manhã. Uma notícia que nos impactou demais, né, em escala planetária foi a vacina do Reino Unido. Maravilhosa notícia, só temos a comemorar, mas também aqui temos a comemorar, um investimento fundamental pra todos nós, da ordem de 2 bilhões de dólares em Sergipe. Exploração de reserva de petróleos em águas profundas do nosso litoral. É um dos projetos confirmados exatamente pela Petrobras pra esse plano estratégico no período 2021-2025. Perspectivas excelentes pra nós nessa retomada da economia. Estamos muito felizes. Eu gosto muito de falar sobre isso, sobre coisas boas, né, sobre notícias que realmente avivem a nossa esperança, essa nossa confiança. Então, a vacina sensacional. Outras estão chegando também ao nosso país. Outras estão sendo aprovadas ao redor do planeta todo. E esse investimento, mega investimento, no valor da ordem de 2 bilhões de dólares em nosso estado. Notícias boas. Minha querida Tamiris, Amadinha. Essa notícia é excelente, amado Sérgio Cursino, amada Jéssica Cruz. E que bom, né? Tomara que essa vacina chegue logo aqui no Brasil, pra que a gente possa retomar a vida com mais ritmo e com menos receio dessa doença severa que já matou tanta gente. Saúde pra todos nós, bom trabalho pra vocês dois e um beijo grande. Obrigado.